O Leônidas, eu vi poucos iguais. Nilo Murtinho Braga foi um jogador sensacional. E tantos jogadores que a gente fica... O Leônidas da Silva, né? O Leônidas da Silva foi um... Ele jogava um futebol acrobático. Um diamante, né? É, e eu tenho até uma marca aqui na testa, foi ele que me deu uma bicicleta. Tá vendo?